Olá internautas, professor Jonias, vamos fazer a gravação da videoaula no 15, versão sobre inserir colunas e vigas. É o curso básico de Arquicade 16 e 17. Vamos ao que interessa. Nós temos o objetivo de inserir colunas e vigas nesta videoaula. Vamos focalizar aqui nossa edificação. A nossa edificação está assim. Fizemos aqui esta garagem para mostrar como é importante sabermos trabalhar com vigas e com colunas. Vamos ver no outro ângulo. Aqui a casa, a garagem e aqui nós temos as vigas, as vigas e as colunas. As colunas aqui em baixo, vigas em cima para colocar o telhado. Então, muito importante. Olha aqui no outro ângulo, aqui as colunas e vigas aqui para colocar o telhado. Vamos abrir nossa tela de Arquicade garagem aqui. Eu fiz a edificação aqui, já fiz esta garagem, mas na verdade na última videoaula ficou assim. E nós vamos colocar essa garagem aqui do lado, pelo front. Vamos ver como é, como faremos isto. Vamos colocar aqui em 2D e vamos verificar o seguinte. Colocar aqui mais ou menos 3 metros. O mensuro, vamos ver aqui, clicando bem aqui. Vamos ver onde dá 3 metros. 3 metros. Nós vamos colocar então bem aqui. Vamos em Column, aqui ó. Clicamos e ela aparece este ícone aqui. Aqui, se clicando, você configura tudo. Vamos colocar ele aqui, onde deu 3 metros. Depois nós vamos configurar. De 2 em 2, vamos colocando as colunas. Mais ou menos de 2 em 2 metros. E já temos nossas colunas. Se nós olharmos aqui em 3D, as colunas já estão aqui. Agora, essas colunas podem ser configuradas. Selecionar e apertando X, selecionar todas essas colunas. E vamos entrar aqui para fazer configuração, botar a altura que nós queremos querem, elas estão mais ou menos 30 centímetros. Vamos botar mais estreita, botar 20. Aqui nós fazemos todas as configurações. Olhando aqui, nós temos aqui como fazer as configurações. Clicando OK. Vindo aqui no atalho, ela está 2,80. Vamos botar, clique aqui. E vamos botar aqui 2,50. 2,50 vai ficar a altura das colunas aqui. Vamos visualizar aqui, 3D, para puxar para cá, para cá, o telhado. Agora, vamos agora, depois de colocar as colunas, vamos colocar a viga aqui, em cima, para poder apoiar o telhado. Vamos voltar lá, 2D. E vamos agora, viga. Vamos colocar essa viga em cima dessas colunas. Está aí. Se nós olharmos aqui em 3D, já vamos constatar a viga aqui. Se observar, a viga está mais alta do que as colunas. então, vamos selecionar essa viga aqui. Vamos botar ela 2,50. Então, vamos botar 2,50. Veja bem que ela entrou, baixou com a altura e ajustou. Então, aí está pronto para nós colocarmos o telhado. Então, qualquer configuração que você queira, você pode fazer, vindo aqui, selecionando, entrando lá, você faz as configurações necessárias, material, tudo que você queira. Por questões de tempo, vamos ficar com essa realidade. E aqui já está pronto para nós colocarmos o nosso telhado. Então, nós aprendemos aqui como inserir as vigas, a viga e como inserir as colunas. Nós vamos pausar este vídeo e fazer aqui o telhado, porque já ensinamos como fazer o telhado, né? E o piso aqui embaixo. E depois voltaremos para mostrar como... Bem, nós colocamos aqui o telhado. E como você pode constatar, o telhado está apoiando-se sobre as colunas que nós inserimos e sobre a viga. Então, é muito útil a inserição de colunas e de vigas nas edificações. Vamos pausar novamente. Eu vou colocar aqui o piso. Depois estaremos mostrando a finalização da aula. Pois bem, nós colocamos agora o piso. Vamos ver em 3D como é que está a nossa edificação. Bom, aqui está a nossa edificação e o fito desta vídeo-aula é a inserção de colunas e vigas. Por isso que eu estou pausando na hora de fazer telhado e piso, porque eu já ensinei nas aulas passadas. Bom, vamos revisar o que nós fizemos. Como se insere colunas e como se insere vigas. Trabalhamos em 2D. Pode apertar aqui, Fruit Plane ou aperta F2 e volta para a planta abaixo. E a gente trabalha aqui. Para inserir colunas, nós clicamos aqui em Column. Clicamos. O ícone fica aqui. E você pode entrar aqui e fazer as configurações desejáveis. Se queremos fazer alguma modificação, podemos selecionar. Vamos selecionar aqui. Coluna. Então você seleciona e faz as modificações. Quando você entra aqui, novamente, você pode fazer as configurações, a espessura, a altura, o material, o que você quer colocar. Aqui em Modulo. Tem toda uma gama de situações em que você pode fazer as configurações. Nós estamos dando no básico. E os mais altos você dará aí no seu arquivo. A qualquer momento você pode modificar a altura dessas colunas ou a espessura. Viga. Bem, você clica aqui. E aparece um ícone aqui. Já pronto para você fazer as configurações. Vamos supor, se eu quero até alterar este vírgula. Vem aqui no ícone. Faça as alterações da vírgula. De forma que aquela viga estiver um pouco espessa Podemos chegar aqui, voltar 2, menos espessa Vamos ver aqui em 3D, nossa viga Oi bem meus internautas Com essa videoaula nós estamos demonstrando para vocês como fazer vigas, como fazer colunas E você seguindo essas orientações poderá fazer qualquer edificação conforme o gosto Tchau, fui!